Preste atenção, você que é papai, tem um filho ou uma filha que tem muito dom e ama demais jogar, saiba que eles podem ganhar dinheiro com isso. Como? Nós vamos deixar o telefone do Carlos aqui, que é coaching de gamers, pra ele trocar uma ideia com vocês. Quem sabe seu filho não tem dom pra isso? Veja bem, muitas profissões hoje estão caindo por terra. Com essa tecnologia, muitas outras vão cair também. Então, quem sabe, o seu filho, se ele gosta de ser gamer, se ele gosta de jogar, procura um profissional que pode te ajudar. Quem sabe o Carlos aqui não dá uma força, dá uma orientação pra você, ele te dá um estalem aí pro seu filho ganhar dinheiro dentro de casa, junto com você. E você, papai e mamãe, ajudar ele, inclusive, a ser cada dia melhor. É isso. Eu tive um jogador do meu time, tenho, né? Na verdade. Ele, assim, jogava campeonatozinho amadorzinho, assim, sabe? E ele foi juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Ele comprou um iPhone pra ele, pra você ter uma ideia. Hoje ele joga nesse iPhone.